Hoje eu tenho um anúncio muito importante com o senhor. Os senhores podem prestar atenção no que eu estou falando, fazendo um favor? É o seguinte, amanhã o presidente... Olha aqui, olha aqui. Ó, eu estou falando, amanhã o presidente virá assistir o nosso treino. O que é? Meu amigo? O presida. O presidente estará aqui? E olha que vergonha. O senhor de chinelo, cadê a faixa? O senhor acha que o presidente vai gostar de ver um negócio desse? Cara, o presidente, hoje eu tenho que impressionar o presidente. Opa, bom dia, professor. Tudo bem, cara? Ô, Juveno, o treino é oito horas, cara. Sete horas você já está aqui. O presidente não veio hoje, cara? Vem o nosso treino. O presidente já veio hoje, cara. Mas uma hora antecipado. Então, eu quero impressionar ele. Professor, já pode dar vinte voltas do campo? Vinte voltas, cara? Você não vai ter energia para jogar depois, hein? Não, eu dou com energia, professor. Hoje, ó, dou até cinquenta, se o senhor quiser. Então, bora, então, jogador. Dez para as oito, meu jogador. Ó, já vai aquecendo já, tá? Bora. Olha lá, gente. Duas para as oito, cara. Cheguei no horário, cheguei no horário. Deve para estar aquecido, né? Outra hora, meu. Outra hora, vamos para. Ó, meu jogador. Hoje é dia de treino, certo? Estou chegando aqui hoje. Oito e um. Sem camisa. Só o camisa dele? De chinelo. Só o camisa dele? Não interessa, o presidente está aqui hoje. Obrigado. O senhor não vai fazer, eu vou passar a vergonha na frente do presidente. É meu amigo, pode ficar acelerado. Entendeu? Só o dez. Bora aquecer. Bom dia. Bom dia. Só que você é do hoje, hein? Cara, deu um problema. Minhas vacas, minhas cabeças tolou lá. Tive que pegar emprestado aqui. Ó, você precisa de alguma coisa? Um café, uma água? Eu preciso do jogador bão. Eu quero ver a atuação deles agora. Não, não, está tudo atuando ali, cara. Bora. Vamos. Espera aí. Espera aí. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.